Calcinha de renda Com minha camisa de time Mantendo a postura Esse é meu fetiche A luz da lua Ninguém me segura Meu corpo colado, juntinho ao céu Que tremenda loucura Me derreto inteiro e pensar em nós dois E você toda nua Toda nua Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Leque e o campo Calcinha de renda Com minha camisa de time Mantendo a postura Esse é meu fetiche A luz da lua Ninguém me segura Ninguém me segura Ninguém me segura Meu corpo colado, juntinho ao céu Nossa foda é foda Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando E marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Nossa foda As dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando E marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda E marcando a memória Nossa foda é foda Nossa foda é foda E marcando a memória Nossa foda é foda E marcando a memória Nossa foda é foda